Agora eu vou mostrar aqui uma das ferramentas mais interessantes para configurações de domínios que existe, que é justamente a CloudFare. Por que ela é interessante? Porque ela tem vários benefícios, desde questões de segurança, contra, por exemplo, ela tem proteção de fuga contra ataques de DDoS, você pode configurar seu certificado SSL diretamente nela, tanto gratuito quanto um certificado pago. Tem questões de firewalls, lembra aquele teste de ataque que a gente fez lá, onde a gente mandou várias exceções da nossa aplicação? Tem como você criar aqui, através de um plano PRO, uma configuração que você restringe a esse tipo de coisa. Então tem esse benefício aqui. Então aqui eu vou pegar um domínio que eu tenho e vou mandar ele lá para o nosso droplet na digital host. Então vou fazer essa configuração aqui. Eu tenho esse domínio aqui chamado larafood.online, então aqui eu vou fazer as configurações dele. Então cria a tua conta na CloudFare. Cria a tua conta na CloudFare. Você vai colocar aqui o nome do domínio, no meu caso aqui é larafood.online, e vou mandar adicionar o site. Aqui ele pergunta qual plano que eu quero utilizar. Aí você pode avaliar aqui se um plano pago é o que realmente interessa, porque quanto mais valor caro aqui, mais ele te oferece recursos. Eu vou utilizar o plano gratuito. Já vai atender aqui para a maioria dos casos, maioria esmagadora. Ele já faz cash, tem uma porrada de benefícios, tem questões de segurança que ele já aplica também, até no plano free. Vamos aguardar aqui, ele está procurando nas configurações que esse domínio já tem estacionado nele. Vamos aguardar. Beleza. Veja que ele trouxe aqui algumas configurações que já tem. Eu vou deletar tudo isso daqui, eu vou zerar isso. Não quero nada disso. Deixa eu excluir aqui e já volto. Pronto, excluir aqui. É legal a gente zerar isso daqui, porque ele traz todo o histórico que esse DNS já tem, talvez você já tenha ali, nesse domínio, as configurações de mx de e-mail. Então ele já traria isso para você. Nesse caso aqui eu vou começar do zero, considerando que a gente tem um domínio que eu nunca trabalhei com ele. Então vamos continuar aqui. Vou falar que eu vou fazer isso depois, adicionar mais tarde. Aqui ele fala para remover esses nameservers que estão lá e colocar estes daqui. Beleza. Então eu vou vir aqui no nosso domínio. Deixa eu voltar aqui no domínio. Lembrando que depende desse painel que é o da painel da Golder, onde eu comprei esse domínio. Mas talvez o seu está diferente, por você comprar no registro BR, ou qualquer outro lugar que você comprou o seu domínio. Então vou alterar aqui, o que ele está mandando lá. Então vou colocar isso, e isso. E vou remover todos esses outros aqui. Perfeito. Exatamente o que ele mandou. Confirmo aqui. Então a gente tem meu domínio já está mandando para Cloudflare, e agora aqui é com ela. Concluído. E vamos continuar aqui. Aqui nas configurações ele pergunta se ele quer fazer a reescrita automática do TPS, ou seja, automaticamente ele vai redirecionar aqui o domínio para HTTPS, forçar o HTTPS. E inicialmente eu vou colocar aqui não. Depois eu mostro como a gente habilita isso. Aqui no caso está perguntando se eu vou fazer a reescrita de HTTPS, aqui está perguntando se eu vou sempre usar HTTPS. Também vou deixar marcado como não. Otimizar desempenho, ele pergunta se você quer minimificar arquivos de JavaScript, CSS, HTML. Eu recomendo não fazer isso, é importante que a tua aplicação já traga o seu CSS modificado, ou seja, minimificado. Importante isso. Por default ele já faz cache aqui. Essa opção aqui pode deixar também, é com a opção de carregamento mais rápida, enfim. Pode deixar isso aí. E beleza. Finalizei aqui. Está ok. Agora aqui ele vai guardar um tempinho para conseguir fazer esse direcionamento aqui. E agora o que a gente vai fazer? Fazer as configurações de DNS. O que demora aqui é de onde eu cumpri meu domínio, mandar para a CloudFair. A CloudFair mesmo é extremamente rápida. Extremamente rápida mesmo. Propagação de DNS, tudo. Então vou vir aqui nesse DNS e vou usar a nova configuração de DNS. Vou adicionar um registro do tipo A, arroba. Então seja, quando está lá o nosso projeto, arafood.online. Vou mandar para o IP do nosso droplet. Então vem aqui e pega o nosso droplet. Então curso DO. Pega aqui o IP dele. Que é o IP público dele. Então vou mandar para cá. Beleza. Salvo. Deixo a opção com proxy. Novo registro. Agora eu quero, por exemplo, quando está www. Vamos colocar o ponto. Então www.larafood.online. Manda também para o mesmo droplet. Legal que também, por exemplo, às vezes você tem ali um domínio larafood.online. Aí eu quero mandar, por exemplo, o blog para um servidor. Quer mandar o subdomínio. PHP mais de mim para outro servidor. Que está rodando em outro servidor. Então você tem essa liberdade aqui utilizando a CloudFare. Bem legal também. Salvei. As configurações básicas são isso. Isso aqui para o nosso domínio. Já vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Ainda não. Mas daqui a pouco funciona. É bem rápido. Assim, na parte da CloudFare ela faz o papel dela. Quem demora esse cara daqui para atualizar. Beleza. Próxima configuração que eu vou fazer aqui. De SSL. Aqui você tem várias configurações de SSL. Você pode deixar aqui desligado. Ou seja, que é a questão do HTTPS para acessar ali. Que é a não criptografia dos dados. Tem essa flexível. Que ele adiciona não a criptografia geral que vai lá do servidor. Até de uma ponta a outra. Mas a criptografia do browser. Dentro da própria CloudFare. Já ajudou bastante. Se você não for trabalhar com cartão de crédito. Eu utilizo aqui que você não vai ter gasto com nada. Eu vou utilizar aqui a flexível. Já vai atender bem. O que mais que eu posso fazer aqui? Aqui está ok. Tem outras configurações aqui também. Certificado de cliente. Certificado de borda. Deixa eu ver se não estou esquecendo nada. Aqui agora. Como eu falei que eu vou utilizar a criptografia flexível. Ou seja, vai colocar o HTTPS. Mas é dentro da CloudFare. Ou seja, nesse time aqui. Não lá do servidor e até o cliente. Não é um ponta a ponta. Para eu colocar um ponta a ponta. O meu servidor precisaria ter um certificado SSL instalado nele. Aí sim seria uma criptografia de ponta a ponta. Aí se você for trabalhar com cartão de crédito. É importante esse certificado estar lá no seu servidor. Ou no teu loan de balance. Enfim. Então vou sempre utilizar a HTTPS. Beleza. Reescrita HTTPS automática. Então vou habilitar isso aqui. Para sempre que o SSL vai forçar o HTTPS. Então sempre que eu acessar aqui ele já vai forçar o HTTPS. Beleza. E a configuração de SSL por enquanto é isso. Próxima configuração bem importante aqui. Fire. Lembra quando a gente fez aquele teste de ataque lá? Aquele teste de força bruta. Onde a gente mandou várias requisições para o nosso projeto. Aqui você tem a configuração de Fire. Que é a regras de Fire aqui. Que você pode... Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não. Não é aqui. Gerenciar regras. Também não é aqui. Aqui em ferramentas. Você vai vir nesse submenu ferramentas. Para mim está liberada essa opção. Não sei se para vocês vão estar. Porque eu utilizo o plano pago aqui. Então ele já debita automático no cartão. Então se essa opção não estiver habilitada ainda. É uma das maneiras de você proteger. De proteger teu sistema contra ataques de força bruta. Que aí você pode colocar aqui um Rate Limit. Ou seja, limite de requisições. Então você pode criar uma regra personalizada aqui. Por exemplo. Coloca o nome da regra. Teste. Então toda a equação HTTP e HTTPS. Para. Aqui ele fala. Você pode colocar para uma rota específica do teu projeto. Ou asterisco para tudo. E aqui eu posso, por exemplo. Quando o mesmo IP acessar o meu projeto. Por exemplo. Mais de 10 vezes. Em. Um prazo de um minuto. 10 vezes é pouco. 50 vezes. Isso aqui obviamente depende do teu projeto. Do seu servidor. Quanto que ele aguenta. Então por exemplo. Se o mesmo IP. Acessar o meu projeto. Mandar requisições para o meu domínio. Mais de 50 requisições. Durante um minuto. Ele vai bloquear. E aqui eu defino o tempo de bloqueio. Vai bloquear por um minuto. Bloquear por uma hora. Aí eu defino aqui. Então vou bloquear aqui por uma hora. Salvei. Implantei. Lembrando. Como eu disse. Não sei se isso aqui é pago ou não. Porque como eu vou ter um plano. Pago aqui. Então automaticamente. Eu já debito no meu cartão. E talvez. Isso aqui já está no. Incluso no pacote. Então aí. Muito cuidado a fazer isso. Beleza. Eu vou desativar isso aqui. Para evitar gastar mais. Já que isso é uma aula de teste. Mas aí. Se o seu projeto estiver tendo muito ataque. É sim interessante. Você criar aqui. Esse tipo de. Filtros aqui. Ou seja. Esse tipo de restrições. De regra aqui. Beleza. Então. Na Cloud Fire. Basicamente é isso. Vamos ver se já está respondendo. Ainda não. Não por culpa da Cloud Fire. Porque nela já está tudo certo. Aqui. É. A própria. Goldere. Que demora um pouco. Para atualizar o DNS. Quando chegar na mão da Cloud Fire. Ela resolve rápido. Ela fala. Deixa comigo. Vamos ver aqui em visão geral. Ainda não está. Ainda. Outro ponto importante também. De mostrar aqui. Que é a questão de. Ele vai mostrar aqui. Quanto de cache ele faz. Ou seja. Tem sempre a mesma página ali. Ele faz um cache daqui. Ele entrega muito mais rápido o conteúdo. E agora. É. Aguardar. Não tem o que fazer. Por enquanto. De configuração é isso. Obviamente. Que você pode dar uma explorada. Criar mais configurações. Fazer mais testes. Criar mais regras. Criar mais fire. Aí fica a teu critério. Trabalhar com. Essas questões de SSL aqui. Talvez você quer um certificado completo. Ou tem a opção dele. Gerar um certificado para você. Você pode vir aqui. E gerar certificado do cliente. Certificado de borda. Enfim. Então basicamente é isso. E agora. É aguardar. Essa propagação aqui desse domínio. Acabei de terminar o vídeo. Encerrar o vídeo. Atualizei a página. E já propagou o domínio. Já está funcionando. Outro ponto interessante. Também utilizando a Cloudflare aqui. Que ela oculta o nosso IP. Ou seja. O usuário não vai ter acesso diretamente. O IP do nosso Drop. Até é possível ele chegar nesse IP do Drop. Mas ele precisaria fazer todo um escaneamento. De todo o tráfego ali. Até chegar no Drop. Então a Cloudflare. Ela é um adicional. Entre o nosso Drop. E o usuário final. Ele não faz cache. Faz questões de segurança. Então você só tem benefícios com a Cloudflare. Eu utilizo há muitos anos. E realmente recomendo muito. Então vamos ver aqui. Veja que já deu certo. A questão de HTTPS vai demorar um tempinho aí. Para ele pegar. Mas no geral está ok. Ainda está respondendo com o HTTP. Daqui a pouco essas configurações aqui. Entram também em vigor. Mas no geral. Já está funcionando certinho. A Cloudflare já faz a parte dela. Utiliza sim a Cloudflare sem medo. Porque ela vai te ajudar muito. Se você tiver medo ainda. É necessário de utilizar a Cloudflare. Faz alguns testes aí. Pega um domínio. Faz um negócio que a gente fez aqui. Só uma máquina. Manda regações para lá. Depois faz aquele teste de força bruta. Dependendo se você fizer um teste de força bruta na Cloudflare. Como muitos sites utilizam. Ou seja, praticamente toda a internet no mundo utiliza a Cloudflare. Você pode tomar um bloco aí. Isso é bem complicado para você. Mas uma segurança a mais. Ufa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.